É isso mesmo, nós estamos no bairro Cidade Jardim, na cidade de Maringá, onde, lamentavelmente, mais uma pessoa perdeu a vida depois de ser atropelada. O endereço, de fato, foi a rua Maria Tereza Bergamasco, tendo como veículo atropelador este gol de cor azul com placas de Maringá, conduzido por Lucas Fertrin Alves, 19 anos, que saiu do local do acidente e voltou momentos depois. Familiares revoltados clamavam por justiça. A mãe do condutor do veículo falou que o filho não provocou por mal o acidente. Ele não viu, ele disse, mãe, não tem sinal de freada, porque eu não vi, eu estava a 50 por hora. Vocês moram aqui perto mesmo? Aqui perto. A vítima foi identificada como Sueli Buzinário Biazoli, 59 anos, e como o atropelamento foi próximo da sua casa, os filhos vieram para o local e se depararam com a cena chocante. O irmão de dona Sueli falou sobre a morte da mesma. E ela está bem machucada, não é um acidente de 30, 40, 50 por hora. Essa rua aqui, os caras, todo mundo passa em alta velocidade. Todo acidente aqui embaixo, no trevo, é acidente aqui direto. Não tem redutor também, né? Não, não tem redutor, não tem nada, não tem segurança nenhuma. A polícia militar e perita criminal estão no local acompanhando o desfecho do acidente. A perita falou com a nossa equipe. Hoje teve novamente mais um atropelamento, mais uma vítima, mais uma mulher, e o condutor já foi levado para a delegacia. Infelizmente, temos mais um óbito aqui na cidade. Aparentemente, múltiplas faturas, é isso? Ah, sim, sim, sim. Houve um percurso, um arrastamento grande, múltiplas faturas, sim. Múltiplas faturas, sim.